Olá, eu me chamo Karina Mendes, sou mestranda do curso de pós-graduação em Geologia da UFBA e estou sob orientação da professora Zalinda Leão e co-orientação do professor Igor Cruz. Vou apresentar o nosso projeto, a resistência e a resiliência dos corais construtores dos recifes, da Baía de Todos os Santos, às anomalias térmicas, situado no estado da Bahia. Dentre os agentes estressores associados ao processo de branqueamento, na Bahia é a temperatura que apresenta a correlação mais forte. Diversos estudos mostraram que eventos de branqueamento coincidiram com as anomalias térmicas, como as registradas em 1993 e 1997, por causa do fenômeno Deonio, que teve início nesses anos. E o branqueamento não ocasiona sempre a morte de todas as colônias de corais. Alguns trechos dos recifes apresentam uma resistência, que é a habilidade das colônias de não branquearem, ou então a resiliência, que é a capacidade das colônias que branquearam de se recuperarem. O objetivo do projeto é avaliar os efeitos do branqueamento na vitalidade dos recifes, antes e depois do forte evento de anomalia térmica de 2019, e responder se o branqueamento desses corais afetará a produção de carbonato de cálcio do sistema sedimentar da Bahia. Escolhemos três das principais espécies de corais da BTS, a montastreia cavernosa, siderastreia SSP e mucismília ispida. Seguindo o protocolo para monitoramento dos recifes e ecossistemas coralinos, foi feito o levantamento das condições vitais de três recifes para os períodos de 2013, 2016 e 2019, e posteriormente serão feitas estimativas das taxas de crescimento dos corais, afetados e não afetados, e também fazer análise da estrutura de população para justamente avaliar o impacto dessas anomalias nos corais. Aqui a gente tem alguns resultados preliminares para os três recifes, então eles apresentaram um padrão similar, com exceção apenas de que no recife perto do dentão, ele apresenta um número menor de colônias. Então basicamente o que a gente vai ter é, aqui a gente tem a distribuição do número de colônias em relação à classe de tamanho delas, então a maioria das espécies estava distribuída na classe de 10 a 20 centímetros de diâmetro, tanto para o ano de 2016 quanto para 2019, e a porcentagem de colônias com branqueamento forte realmente foi maior no ano em que houve o registro da anomalia. Sendo que aqui nesse caso a gente não teve esse branqueamento forte para colônias de 41 a 50 centímetros, justamente porque não teve registro dessas colônias no recife de dentão. E a gente tem também que a mortalidade recente, que é a mortalidade causada pelo branqueamento, ele afetou mais as colônias maiores, tanto em 2016 quanto em 2019. Para o recife, pedra do cardinal, a gente tem algo semelhante, então a maioria das espécies, das colônias se concentraram no intervalo de 10 a 20 centímetros de diâmetro. Novamente, a Montrastréia Cavernosa e a Siderastréia foram as que mais sofreram com o aquecimento das águas, aqui 100% das colônias encontradas com branqueamento forte. E a mortalidade recente novamente apresentou um número maior em colônias com maior diâmetro. No recife, Ilha dos Frades Sul, a gente teve mais uma vez o número maior de colônias em um intervalo de 10 a 20 centímetros de diâmetro, com alguns recrutas também. Já em 2019, o número de recrutas foi menor, porém a distribuição ainda assim foi maior para aquelas espécies entre 10 e 20 centímetros de diâmetro. O branqueamento forte ocorreu com a maior distribuição em 2019 e a mortalidade recente foi maior para aquelas colônias com maior diâmetro e assim como em Cardinal não houve registro da mortalidade recente em 2016. Então a gente tem que, essa mortalidade recente tem atingido mais as colônias maiores e isso mostra a mobilização das estruturas de população em direção às colônias de tamanho menor. Algumas referências ao longo da apresentação. Muito obrigada.